Acabado de chegar aqui em Driftwood, deixa eu mandar esse aqui no Calabouro de novo, Calabouro de Esquilo. Ninguém liga o que você fala, ninguém liga, ninguém liga, ninguém liga. Por que que tem um alvo me seguindo aqui? Conversar com o Fera. Fera, fala aí, Fera. Não sou muito de um agricultor, mas às vezes eu não tenho escolha no matter. Além disso, tem negócio para cuidar. O que você sugere que a gente faça agora? A Malady disse que essa maestra é a chave, então nós seguimos a sua chave. O Beast pausa por um momento, para considerar se ele se esqueceu de qualquer coisa importante. Eu também aprecio se lidarmos com esse Lohar, cara. Ele é a chave para deslocar essa maldade que o Justin já fez. Eu não percebi que eu estava em uma companhia tão ilustreosa quando nos conhecemos antes. O que mais fascinante é o que eu ouvi de você. Que o seu, ah... como a Malady disse que ele disse de novo? Um deus 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 deus. É, é isso. É muito indeníduo se isso é verdade. Vem agora. Você já viu esse estado de coisas? Um potencial salvador de todo esse nascimento do joelho e do joelho seria de interesse a todos com um coração batendo. E alguns sem, eu diria. Todos nós temos segredos. Eu abligo você de espelhar seu coração para mim? Não, eu não. Além disso... Muitas pessoas são muito sentimentais para admitir que a amizade é uma transação. Eu não. Eu tenho certeza que ambos possamos ser de uso de um outro. Maravilhoso. As grandes coisas se abençam no nosso futuro, eu tenho certeza. Você pode vender esse osso. Cadê minhas obras de arte? Vende os quadros, vende os copos. Eu sou um cara que guarda muitos bens para a venda, sabe? O que você tem? O que você tem? O que você tem? Não, eu não sei. Vai me interessar, velho. Tinha um machado pica aí. Passa de duas mãos. Não, os meus machadinhos são melhores. A gente tem que limar essas magias que ele está falando aqui. Construção, furtividade e negociação. Construção é ser bem-vindo e negociação também. Vou pegar essa aqui para a Sebilha. Acho que é isso. Ordena aí o bagulho. Fica aí com essa aljava que é melhor que você estava. Espera que você tem que dar pontos de vida aqui. Não sei porque você estava sem a outra varinha, mas enfim, estamos de volta. Aqui estamos. Ah, Reapers Coast. Conseguimos. A procura. Como sempre. Ser Godwoken é tudo bem e bem. Mas, além disso, ainda tenho que encontrar o Master. Um segundo lugar mais perto da terra, Roost Amlon. Tudo isso deve ter feito agora é pegar a raça da sua filha. E fazer a sua última olhada custa a tempo do meu tempo. Ok! Mari Se não me engano, tem um Encontre por aqui. Olá, Tubarão! Um cachorro morto está rastando na água, morrendo da boca e rastando. Ele torna seus olhos dores e dores para você. Seus rastos rastos abrem em busca de água, mas encontram apenas o ar. Ela rastando no ar, lutando com a sangue para falar. Seu próprio sangue frota na sua boca. Não! Estou morrendo aqui! Oh! Monstros no ar! Monstros no ar! Maloco! Se um dia, eu, com o nível de pavor de furo do mar que eu tenho, estou na praia, vejo um Tubarão fora da água, e o Tubarão fala comigo que tem um monstro na profundeza e o Tubarão preto do perifrio pular da água e morrer na areia do que ver o monstro do meu amigo, e eu aprendo a voar e vou para Marte no mesmo instante. Bom, eu posso acabar com sofrimento, amigão. Ela te olha com os olhos frutas e frutas, como se dizer, faça o que você quiser. E então, ela se volta e volta a derrubar na ar. Ele vai morrer de qualquer jeito, né? Não quer voltar pra água. Desculpa aí, amigão. F. 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 Tubarãozinho F. 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 O que está acontecendo aqui? Tem uma mulher sofrendo um bocado ali Senhoras, está tudo bem? Eu vou embora, foda-se É sobre isso Ah, o bicho absorveu a essência que eu ia pegar, mano Ai, foda-se Ah Bom, já estou com a aura de fogo, agora é a aura de água Toma Agora aqui a gente vai dar um swipe aqui Pimba Levar dois para casa Earth Shatter Pimba Pimba, vou lá, tudo bem? E... Pulinha pequena Pimba, mata mais um Bom Aí vem aqui, cabeçada Não chega? Vou dar um gritão Oh, tem que parar Muito bom, eu sempre dou a ganchada no bicho e o bicho fica tonteado Tô dizendo o que aconteceu O que você quiser bichinho, você tá caído Ele xp grátis xp grátis E agora eu vou resetar depois, vou botar um ponto de força, um ponto de constituição Aqui vamos de arte da guerra até o máximo, negociação, é claro, destreza, inteligência, possuos skills É hidrosofia esse daqui né, é, vamos pôr hidrosofia, habilidade civil pode ser conhecimento que aqui tá colocando Cara eu tenho arte da guerra na minha instante mas eu não terminei de ler até hoje, depois da pandemia eu perdi o som de ler livro É foda É necromancia Telecinese Astúcia, constituição Fatiff E Amor da Sorte Tch 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 Pála Fia Tch E dê-me o que aconteceu. Eu vou deixar o Fera cuidar aí, vai lá Fera. E a árvore, os bora, os bora. Bora, os bora, os bora. Eles são mortos. E os bora, os bora. E os olhos bonitos, os bora. Os bora. Não é frio, mas a произgurança é essencial. Eu não sei. Eu não sei. Dôna, be it. O Fera, meu b-b-boss, O Fera, quer dizer o que o que aconteceu? Mas eu não me lembro. Lohar, hein? Onde eu vou encontrar esse pai de vocês? Bem, você vai encontrar ele no Efe's Emporium. Ele é um homem bom. Um pequeno, sim. Mas ele é o único em Drifwood, querendo ajudar e não matar. Ela olha para o espírito, através dos olhos de teatro. Mas você pode ver a resolução que ela se lembra como ela é e o que ela está. Eu... eu... Oh, Seven, simpatia. Eu vi essas coisas, atrapalhando as cavernas sobre as clifas, para as cavernas de cavernas. Eu... eu... Não. Não mais. Ele está desaparecido. Ela flinca pelo menos ruído do vento, através do longa grasa. Terror nos seus olhos. Ela põe longe de você. Ahn... As coisas que a gente tem que colocar esse aqui é no Beast. Coloca o Molotau de volta. Tem que estar sem source aí, pega aí. Sebil está sem, né? Pega aí, Sebil. Tem que estar sem? Tem que estar sem, né? Abre aí... Tem que estar sem, né? Tem que estar sem fome. Abre aí... Eu não quero que eles sejam seguros. O que aconteceu? Não os meus erros, os nossos erros. Toda a família, todos os erros. Toda a última. Big Marge, senhor. Big Marge vai te dizer tudo. Cadê a Marge Bitella? Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Eu vi. Eles foram roubados. Os bebês, os erros. Algo, 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 diga-lhes. Big, como uma cãe. Big como uma casa. E tantas, tantas linhas. Muito. Se eu te mostrar, você poderia trazer a mão. Você poderia trazer a mão. Você poderia trazer a mão. A mão. A mão. A mão. A me mostra a mão. Tá bom. Na altura da moeda, ela vai passar, she движba e faz um pedaço em sua casa. É onde eles estão. Eu fui atrás dos meus filhos. Eu vi onde eles Swipe. Mas eles mudaram tanto tanto! Tão tanto tanto! Muitas minhas 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 minhas. Tudo bem. É isso aí. Ah, essa parte aqui tem treta Mas deixa ele nos ovos primeiro O que é isso? Joga esse aqui do cometa aqui eu acho, vai dar dano no impacto, ai a gente solta isso daqui agora, pegando os 3 E saiu um bichão feio, nossa como você é feio É agora que apareceu um bichão feio, matador, integração, bimba Bimba Agora o beast Tx pra cá Não vai dar pra puxar ele nesse turno, mas eu jogo o gancho Ah Vou curar o brother aqui né Teleporte, pimba E pega, totó Agora Queda das estrelas, pimba E Me joga o bagulho de fogo aí O grandão é meu né Ele não tá com 15% da vida ainda Dá pra dar o one taps nele e derrubar ele Agora A gente pode dar o grito E agora a cabeçada Sim, eu matei um inseto com uma cabeçada A não, simplesmente ainda não Não, não 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 Depois de ficar puto e dar um soco na estátua no RPG nada supera, de fato. Esse negócio de pegar a missão de bicho é super comum de vir atuar. A galera ficou impressionada disso no Baldur's Gate, mas eles já tiram de 20 a tempo. Exatamente, matei com uma cabeçada enquanto voava. Toma aí minha senhora, só achei um ovo. Encontrei os ovos, mas queria se transformar em criatura do vazio. O que? Transforma! Não é um chiquinho mais! Todo ovo, todo ovo, tudo bem! Pegar o ovo que você salvou. É assim que o meu XP é por pegar um ovo. Quem não pegaria num ovo por si, como eu te esperava? Eu pegaria! Tch, 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 tch! Tch, pequena ovo, bebê. Mamã está aqui, quente e aqui com você novamente. Ela acorreia o ovo negro e acorreia. Obrigado! Ah! Eu tenho algo para você! Algo que eu escutei, atrás do cão! É a sua! É a sua! Apenas que algum outro desculpe, o Hoka encontrou o primeiro, claro! O que é isso? Eu não tenho o direito para digitar. Depois de saber que xingar a mãe dá mais dano que uma chuva de bicicleta tomar dada, ela não se pergunte mais nada. O garoto está brilhando um canto de chave enquanto ele caminhando, mudando-o. Ele levanta um olho para aproximar, mas não diz nada. Ei, não estou fora. Só procurando alguém. No banheiro? Eu já ouvi, mas ele não está aqui, não. Cara, as galinhas já morreram, mano. Eu acabei de salvar vocês. Olha lá, Piu Piu. Vejo que você matou sua mãe e as amigas dela também. Agora a galinha fica me seguindo. O que? Não, eu nem tenho um estômago. Eu espero que a galinha não morre igual o gato. Segue aí galinha, vamos embora. Eu preciso pegar minha skill. Venha agora. É isso realmente necessário? Um guarda de magister se aproxima. Por trás dela, no galinha, dois lizards. Um em um uniforme de magister se mantém morto de sua neve. O outro se mantém de suas mãos, ainda vivo. Segue longe do prisioneiro, Dwarf! Ela está se mantendo por suas mãos porque o gato não quer ela morta ainda ainda. Ela é uma pessoa difícil, Mestre Siva. Ela é um procurador e um traitor. Caraca, imagina você ser uma guarda veterana aqui para guardar os prisioneiros. Aí chega um Zé Mané qualquer. Aí você não só fala quem é a prisioneira, o nome dela, o que ela faz e de que grupo ela pertence. Literalmente tudo que eu preciso para falar. Ok, agora eu preciso dela. Você vai... o que, agora? Ela perdoou a Alexandra. Eu deveria morrer do que a Freia. Oferecer uma quantia simbólica para fazer uma vista grossa. Dez moedas, meu Deus. Perdoe se ela sabe quem matou a Alexandra. Depois de me apontar para a sua própria pessoa. É, não tenho persuasão. Pegue-a e eu vou tirar sua cabeça. Agora, move-a. Vem agora! Isso é realmente... necessário? O lizard entra de um givete. Sua face bludida e suas escalas descobridas. Suas olhos são fechadas, mas sua boca flicca quando você se aproxima. Bem-vindo ao Drifwood, Deus do Senhor. Um olho brudido se abriu. Glitando de ouro, aparecendo por dentro do chão descoberto. Fechado! Fechado você todo o caminho aqui do Fort Joy, não é? Muito bem, então. Me corta. Há trabalho para ser feito. Ou, de fato, você poderia estar lá, como se fosse uma cãe, para dançar um real. Isso é uma performance maravilhosa. Eu gostaria de agradecer, mas... Bem... Por que os 7, onde você está indo? Pegue-me! Calma, minha filha. Eu vou tirar porque eu não sei como é que eu corda-corda. Dá para fazer que nem Indiana Jones? E atirar na corda? Eu realmente não sei se é Indiana Jones. Acho que é o filme do Clint. Eu não matou a Alexandra hoje. Solta-me! Minha filha é o seguinte, eu preciso soltar ela. Dá licença. Pode ficar a puta, o quanto você quiser. Todinha aí. Aqui... Puta, eu vou acabar matando a senhora aqui. Esse cara está brilhando, está evadindo. Entendeu? Entendeu? Ai, é F***. Desviado isso aqui então. Barreio! Toda cheia de mara, gritando para ajuda. Chamou os guardas. A mulher matou ela, a mulher matou o NPC que eu tenho que salvar, eu não sei se dá para ressuscitar ela, acho difícil, mas está aí uma coisa, como é que eu aprendo a usar a minha energia se a mulher morreu, eu vou deixar o combate rolando só para ver, porque sinceramente, eu nem sabia que era possível matar ela aqui, tem alguém que está dando aura de evasão, vamos torcer que ela só esteja dormindo o que apareceu aqui na, pera aí, é jota, é jota, não, o que, a mentora Sil está morta, eles descobriram outra maneira de acender a divindade, tem que vasculhar a casa, dá para prender o negócio sozinha, nossa senhora, eu vou salvar ela, eu realmente não esperava que ela desse para ela morrer nessa parte de jogo, eu até sei o que tem que fazer, mas meu vai ficar mais perdido que tudo. hummm 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 A primeira coisa que eu posso fazer é curar ela Já tem a cura aqui da Sebile A primeira coisa que eu posso fazer é curar ela Aí eu tenho essa cura Aí eu tenho essa Pronto, agora que ela está full-life ela não vai tomar a hit kill da skill que a mulher joga lá I did not kill Alexander, you stupid ace Release me Só para ficar esperto aí Moloto a vizinho Ai cara, agora a mãe entrou no chão, ai fodeu né Não sei se é melhor ou pior Ah, deixa eu ver Eu tinha muito silenciar aqui, não tinha? Esse aqui Silenciar o rapaz que ele vai jogar agora Vocês tem muita armadura ainda, então eu vou colocar o cachorrinho E provocar um de vocês É, ela não só morreu como está enterrada agora É isso Mas ela está bem, confia Tem um cachorro aqui também, eu não estou vendo o cachorro Ah, Boy Tem isso Éeeem Jogo um buff em mim ai Vou ter que dar uns pulos muito loucos Agora vem pra ca Sebile Porque eu só vou tomar dano de magia aqui Magia de sangue, clássica Ataque crescente Pimba E aura de fogo Pode jogar em mim Que aí pega todo mundo já É... Pulverizar, não pulverizar não É o divisor de terras Pra vocês terem muita armadura mágica, né? É essa espancar na física Errei, meu Deus É, também 90% de chance de errar é difícil E sai fora, amigão Olha a audácia A tia é braba, tá? Essa tia aqui é nervosa É... Esse aqui tira nada que eu precise Se eu jogar blazer eu consigo tirar o negócio Aí... Nossa, tá sem armadura mágica Você também O cachorro já também tem Ahn... Mindseer Na verdade vamos jogar o... Esse daqui na tia E pode dar um encorajar aí Agora um pulo curtinho Se der pra chegar em algum lugar aqui Tem um piso aqui que dá A culpa é dessa prisioneira aqui, velho Tá no caminho E aqui vamos jogar um swipe É em área, então eles não devem... Conseguir fugir Tá, consegue mesmo assim Aí é foda Bom, mas ataque mágico Não consegue, né Então... E vamos dar um gritão de guerra aqui pra galera Aí todo mundo consegue tankar mais aí esse turno Menos a luz, que ela tá longe Mano, como que esses caras estão todos evadindo É, ela que tá dando a hora Porque não é possível Esse cara não tá ganhando o efeito Porra, me deixa em paz, senhora Porra, que pariu, velho Tô meio chata, cara Agora até o... O carinha tá evadindo também É... Vamos fazer o seguinte, então, né Eu acho que eu posso roubar a source desse cadáver, não? Longe demais É, preciso de um cadáver pra roubar a source É de boa Aquele cara ali tá tomando bastante dano Acho que se eu jogar mais skill nele, ele morre próximo Ah, eu jogo esse aqui que vai pegar os três, ó Pimba E aí, jogo um Brad Assault Aqui não, não, porque ele já vai morrer Nesse aqui Pra ver se é ela que tá dando a hora de evasion pra galera Matou meu doguinho, velho Sebil Vamos fazer cair as estrelas Quem não gosta de ver estrelas? Boa Vamos transformar meu carinha agora num sol pequeno Que vai dar 100% de essência de fogo Física e perfurante Quando o status acabar, ele também ganha uma explosão que vai dar dano em volta dele E como eu tô sem essência de nada, né Aí é foda Ah, então não vou precisar agora Vamos jogar Esse daqui que vai petrificar os três aqui, ó Se eu não quiser acertar os três Bom, serve uns dois aqui também Manda aqui, ó Pimba Petrificado Corte crescente no doguinho Aí, agora Molotov Pimba E Winter Ah, é A senhora não é que tá dando o negócio Agora acabou pra vocês Agora acabou pra vocês 100% Peguei Source Ah, pegou Aterrorizei o malandro Foda-se O doguinho tá vazando aqui Alguém chama o encanador, velho Furou o cano do cachorro aqui Kamehameha Esse daqui O cara roubou minha Source Aí é foda Aí é foda Aí é foda Ué, mano Tava aterrorizado? Silêncio pra você E... Esse daqui pra você E essa cura Pra você Pra você CBD O cara silenciado usando skill Aí é foda Pode crescer de novo Agora eu tô puto Agora eu tô puto, hein Matando até aliado Foda-se E eu tirei minha skill daqui Sem querer É... É raro, mas acontece muito Acho que foi a swipe que eu tirei E... Joga esse daqui também Finalizar uma cabeçada Batei Mais uma vez A cabeçada crítica do anão Resolve o problema Tinha mulher magicamente E a mulher magicamente Voltou ali pra Ficar amarrada Ficar amarrada Funcionada Tá bem eu falei com você Senhoras Be Bil cats Meu Deus, isso se sente bom de morrer de novo. Agora, se você me desculpe, eu tenho uma casa para segurar. Conheça-me na minha casa em Driftwood, nós temos muito para discutir. A gente tem 10% de chance. É interessante, mas o que eu estou usando dá muito mais coisa agora. Inclusive até dano cleave. Tem 60% de dano cleave no caso da daniária. Fico muito atordoado e chocado também. A coisa que eu estou usando agora é muito bom. Vixe, eu lembro desses espantalhas, hein. Esses espantalhas que é o capeta, velho. É mais difícil que o boss final do jogo, esses espantalhas. Posso colocar o piu piu no forno? Os famosos protetores divinos dos oxos. Eu vejo o que estão fazendo aqui. Olá, paladinos. Quem vai lá? Se você está procurando aventura, venha o caminho para ir. É um bairro de morrer no inferno lá. Um pedaço em trabalho. Um poderoso. Claro. Você poderia esperar que os paladinos estão fazendo aqui. Você estará esperando. Estão fazendo o porto como sempre fazemos. Normalmente o porto em questão é maior do que este. Mas você faz o trabalho em frente de você, não é? Parece que alguém alto não confia os paladinos para fazer seus trabalhos lá lá. E o que você espera depois da ponte? O que você espera depois da ponte? O que você espera depois da ponte? Ah, espera o sorcire do mais alto. Espera o Void Wolken, maior e maior do que você já viu. Espera o Void. Espera a morrer. Você morre. Vá por aí, adventurer. Nós não vamos parar de te impedir. Mataram o Piu-Piu, mano. Aí é foda. Mataram o Piu-Piu, velho. Não, calma aí. A armadilha matou o Piu-Piu, velho. Em teoria, então eu coloquei ele no forno, porque ele explodiu. É foda. Tem que ficar cuidando dos bichinhos, né, velho. Tem pra matar esses quilos, né? Mata o Piu-Piu. Tem que ficar cuidando dos bichinhos. Tá, aqui o Piu-Piu está vivo ainda. Não vamos para lá, então tem que ter armadilha. Depois a gente vem pra cá, velho. Qual a minha posição no mapa atual, tá? Vou falar na ponte com os Comédias aqui. Fala aí, os Comédias. Fala aí, velho. Fala aí, velho. Se você não fornece como o Milsant e o Tolly, você vai acabar subindo o Piu-Piu-Piu de um garante do Piu-Piu-Piu de um garante do Piu-Piu-Piu de um garante do Piu-Piu de um garante do Piu-Piu. Ele põe suas mãos grubbadas de um garante do Piu-Piu-Piu, como se fosse pôr o grime, mas, em vez, põe mais de ar em eles. Tô, Tô! Que palavra você traz? Não... Não traga notícia, tô só pena de passagem. Dizer que você não encontrou nenhum Mestre-Vivo, apenas Ressos Mortais. O meu jovem, o face vai mal e os olhos se abrem. O outro, o resto se mantém forte, como se arremia contra um vento inverno. O Void Woken pode vir. Há, Svader! Você pode passar, traveler. Dizer que ele vai ficar achando de sair antes de muito tempo, de qualquer forma. E, antes de você fazer, eu e o Raymond, o Magister Branco. Ele vai querer saber o que você viu. Fique rápido, mind. Ele vai avançar em qualquer momento. Ele enrola sua cabeça na direção da pílula, mas não oferece outras instruções. As longas que você estiver, Coy, você vai estar seguro. E essa roupa D.Va aqui, velho? Tem força! A primeira coisa a fazer chegar na cidade é achar onde estão os meus NPCs de skill. Aqui é o paladino, ali não é também. Aqui é magia de água e gelo. Aqui eu não lembro qual que é. Aqui também é de gelo. Aqui é de fogo. Aqui é necromancia. Aqui é a�dina. Aqui é o cio. Aqui é o astrônomo. Beleza, achei um. Tchau, tchau. Eu já escutei o cara gritando no meu ouvido que eu lembrei que eu odeia essa cidade por causa desse cara que foi gritando sem parar, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Você iria fazer isso, não é? Eu não poderia prever em você para mudar sua mente. Ele lhe dá um look legal, então rummaga em seu pocket. Ele lhe entrega os conteúdos. 5 incríveis moedas. Isso é o seu look? Vá, então. Fique perdido, seu freeloader. Estou trabalhando aqui. Fala, amigo. Não deixe agora. Vá, você mútuo saco de sangue, coloque suas mãos nela. Eu não vou perder outro dia até o vento. O Senhor Dredo espera. O Senhor Dredo espera. Ele voa abaixo com o sangue de Dallas. Eu vou... O Senhor Dredo espera de barrigar ordens. Ele olhe o ar como um predator. Ele torna para frente a você, o wolf olhando o pão. Ahn... Que sujeito intenso. Mantenha a calma e se despedir educadamente. Olhar para o navio a verdade onde ele está indo. Eu não estou indo para onde, certo neste momento. Não para onde, desde que algo cruziu meu caminho e, oh, tão caro, piquei meu interesse. Diga-me, você nunca foi empurrado pelas mãos? Seu corpo se empurra como um pão de chuva, como seus pão estão sendo rompidos com rodas de ferro. Nós fazemos coisas cruzadas para outros e para nós mesmos. Porque nós devemos. Ele lica seus lindos. A carne que se torna fria. Vê? Eu também gostaria de lutar você. Lutar-te com rodas e deixar-te engordando sobre um pão de seu próprio sangue. Sim. Tenta aí, amigão. Seu sangue de sorriso poderia rivalar uma raqueta. Eu estou muito bom com o que eu faço, veja. Eu não preciso nem de uma soca que eu tenho que ir ao meu lado. Havia um brilho de algo no ar quando você aproximou-me. Uma corrente de filha. Isso é para dizer... Soca. Me melhor convencer que eu estava errado. Se aproximar-se do Sorca, ele tem muita coragem para causar a melhor caçador de essência West Arx. Eu não quero convencer em nada, veja. Só quero porrada. Então eu vou rir. Rir e dizer que você finalmente entendeu, mas que você não é essencialista... Não, mas é o que eu quero falar. Ah, vai ao de força. Porra, eu nem entendi a persuasão, veja. Ele lenta em perto e escuta o ar de novo. Interessante. Então eu fui errada. Deve ter sido a ambição que eu perdi sobre você. Não a magia que não dá para falar seu nome. Muito bem. Bem, nesse caso, nós faremos os galhos e voltamos para a hunt. A definição da sua existência de ordem. Parece... Paz aqui, não é? Um dia quieto em uma cidade quieta. Um... Um... Não diria que esses galhos derrubariam os galhos. Oh, amigão, eu não gostei de você não, viu? Eu não gostei de seu tom, eu não gostei de sua pessoa. Então nesse caso, eu sei que você vai fugir assim que eu terminar essa conversa. Então... Toma aí. Oh, fucker, você está invulnerável. Mas eles fazem. Ahn... Prazer até se perguntar quais os problemas seus irmãos estão alegamente causando. Considera por um momento... O Dwarf. O que é ele? O que é você, hm? Um mule? Um beijo de vermelho. Mas alguns defiam esse papel. Há ratos entre eles. Dançando com a sua reina de reina de reina de reina. Um mule de reina de reina. Eu te deu a ilusão de que você tem uma escolha. O que absurdo. Eu tenho que desistir após a sua reina. Mas o Julian vai ficar atrás e ser um bom pequeno parrote. Diga e ele vai responder. Estar atrás? Mas... Mas eu tenho minha ordem. A mesma coisa que você. Dulles. Toma aí. Como eu disse, Julian vai ficar. E com isso, eu tenho que sair. Sem sentimentos estranhos sobre as causas de morte, claro. Como é que nós partamos... Deixar as mãos em vez de agregá-las em vez de agregá-las em vez? Por alguns momentos, sua mão se resta motionless no ar. E então, se retirar com uma fina e determinada finalidade. Sentos difíceis é. A ilusão de escolha, lembra? Eu vou lembrar. Beleza, amigão. Toma aqui então. Pimba. Toma aqui de novo. Pimba. Toma aí seu livre-arbítrico aí. Vê se você é brabo mesmo. Pimba. Toma aí seu livre-arbítrico aí. Vê se você é brabo mesmo. Ta cura a luz aí. Doguinha. Totoa, pega Ae Primeira coisa, me dar o escudo de sol Ae Da um corte crescente E se esconde Agora aqui Usa o friends strike no cara aqui Vai vir uma versão melhor dele Acho que ela me da wounded Entendi O cara é chuva acida, muito bom Vai ter que bater no doguinha O mogu deu 1 taps na recebida Aqui a gente pode jogar o molotov E E Soltar o bafo de fogo Vai dar ruim Vamos dar o dash Ae Ae Ainda bem que eu não estou comprando o skill dela Ae Ae Cadê o bicho? Ae Ele foi teleportar lá para atacar isso Ae Agora Ae 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 O cara está preso ali Muito bom pra gente Vou dar um pulverizar aqui Pinva Ahn, esse daqui só se eu matar que vai faltar de dano nele Friends Strike level 3 E agora só explodir amigo Golpe devastador Toma Chora mais Vem comigo Vem comigo Vem comigo Não Num O barco meteu o pé foda-se! O barco esperando o cara entrar e o cara morreu e falou foda-se! Eu não vou ficar aqui pra ver essa porra não, tchau! Eu não vou ficar aqui, mano!